Durante o almoço hoje, aqui em Florianópolis, o presidente do PSDB, o presidente do PSDB nacional, o senador Aécio Neves, foi taxativo ao afirmar que Santa Catarina conquistou o direito de ter candidatura própria em 2018. Pois é, existe um grupo no Ninho Tucano, contrário à participação do governo Colombo, que acabou se concretizando. Leonel Pavô já entrou, agora deve entrar Vicente Caropreso. Aproveitaram a presença do senador Aécio Neves para fortalecer o que o deputado Marcos Vieira vem defendendo, que é um projeto próprio para o PSDB. O que ele não está errado, na verdade ele não está errado, cada sigla tem que garantir seu espaço para depois negociar. E entre pratos de tainha, está aqui a turma, olha, até avental. Avental para o almoço, olha. E entre pratos de tainha, comeram tainha hoje, enfiaram tainha aí no senador Aécio Neves, preparados pelo próprio deputado Vieira, que ele é bom, ele é bom nas panelas, Aécio defendeu a recondução do senador Paulo Bauri, e mais um mandato na liderança da bancada no Senado.